Querido companheiro presidente Alfa Kondé, presidente da União Africana, querido companheiro Rebariandes Aleng, primeiro-ministro da Etiópia, querido companheiro irmão José Graziano, diretor-geral da FAO, eu quero dizer da minha alegria de ter sido convidado para participar numa das mesas na conferência Parceria Renovada pela Erradicação da Fome até 2025, cinco anos depois. Eu iria participar de uma mesa chamada Compartilhamento de Experiência no Combate à Fome e eu teria o imenso prazer de poder falar um pouco, junto com meu querido companheiro Abazanjo, ex-presidente da Nigéria, sobre a experiência do Brasil e a experiência de outros países no combate à fome, no Brasil, na América Latina e no próprio continente africano. Eu tenho consciência política e experiência de vida e de governo de que a quantidade de chefes de estados que estão participando desse encontro, de chefes de governo, podem permitir que a gente possa garantir que daqui a pouco tempo o continente africano não terá mais nenhuma criança indo dormir sem tomar o café, sem almoçar e sem jantar. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que nós precisamos de muita paz e de muita democracia, porque somente com paz e com democracia é que a gente pode discutir com a sociedade a distribuição da riqueza produzida no nosso país, o orçamento de cada país ser feito colocando os pobres dentro do orçamento para poder garantir para ele, como coisa sagrada, como coisa bíblica, de que tomar café de manhã, almoçar e jantar é o direito mais elementar que todos os seres vivos humanos do planeta Terra têm que ter. E eu posso dizer para vocês que é possível fazer isso. E nós fizemos no Brasil, porque quando eu cheguei à presidência, nós tínhamos 54 milhões de pessoas em condições de miséria. E nós conseguimos fazer com que essas pessoas passassem a comer e agradecer, inclusive, à ONU, que tirou o Brasil do mapa da fome. As coisas estão acontecendo aqui no Brasil de forma desagradável porque nós fomos vítimas de um golpe parlamentar. Um golpe que seja o impeachment da presidenta Dilma, jogando a culpa de todos os problemas do Brasil em cima do PT e da presidenta, prometendo o céu. E eles, na verdade, estão construindo um clima de terror aqui no Brasil. Nós vivemos um momento de uma ditadura, de uma parcela do Poder Judiciário, sobretudo o Poder Judiciário que cuida de uma coisa chamada Operação Lava Jato, que vocês já devem ter ouvido aí na África. E, na verdade, o que eles estão perseguindo foi o jeito que eu governei o país. Foi o sucesso das políticas sociais que nós fizemos no Brasil. Foi o jeito de discutir o crescimento econômico no Brasil e estamos sendo condenados pelas coisas boas que aconteceram no Brasil. E não tem limite a quantidade de mentira, não tem limite a quantidade de desfaçatez que eles utilizam para tentar negar o nosso governo e para tentar impedir a minha volta a disputar uma eleição para a presidência da República, que é o grande objetivo de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. E vejam que absurdo. Eu estava com a minha mala pronta para viajar para Lisabeba. Teria um imenso prazer em dar um abraço fraternal em cada autoridade que está aí participando do evento, sobretudo no meu companheiro Alfa Condé, a quem respeito profundamente. E, lamentavelmente, recebi um recado em casa que um juiz de primeira instância de Brasília, sabe, mandou uma ordem de que era preciso bloquear o meu passaporte. Então, eles tomaram o meu passaporte, eu não pude viajar, mas eu tenho certeza que nós vamos recuperar o meu passaporte. Em algum outro momento, eu terei imenso prazer em me reunir com os companheiros presidentes dos países africanos, porque vocês sabem que a minha relação com a África é uma relação mais do que uma relação entre Estados. A minha relação é mais do que uma relação entre pessoas. É a relação de um homem que reconhece a gratidão que o Brasil deve ao continente africano, que teve a coragem de, no Senegal, pedir desculpas ao povo africano por 300 anos de escravidão que o Brasil submeteu aos africanos. E, ao mesmo tempo, agradecer o resultado da miscigenação entre negros, índios e europeus que deu ao povo brasileiro um povo extraordinário, um povo alegre, um povo otimista, um povo solidário. A essa mistura que permitiu o Brasil ser o que é. E eu digo sempre que possível que tudo o que a gente fizer pela África é pouco diante daquilo que a África representou do ponto de vista cultural, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista religioso. Mas o que nós queremos é que os países mais pobres do mundo tenham o direito de aproveitar, no século XXI, a oportunidade de crescer, a oportunidade de produzir riqueza e a oportunidade de se desenvolver essa riqueza. Companheiros, eu quero dizer para vocês que a fome no mundo hoje não é mais falta de alimento, porque o mundo produz alimento de sobra. A fome hoje no mundo é, na verdade, falta de dinheiro para que o povo mais humilde possa comprar. E dinheiro também não falta no mundo, porque são trilhões e trilhões e trilhões de dólares que ficam sobrevoando os oceanos, explorando, ganhando dinheiro sem produzir uma única peça, vivendo de exploração, como nós sabemos que existe no mundo inteiro. Por isso, eu lamento não estar aí. Mas quero, meu querido Alfa Conde, meu querido Obaz Anjo, meus companheiros da mesa, dizer para vocês que, tenho certeza, eu estou com vocês e vou vencer essa parada aqui no Brasil. Eles não querem que eu seja candidato, porque quanto mais eles me denunciam, quanto mais eles me perseguem, mais eu cresço nas pesquisas da opinião pública. E eles sabem que se eu for candidato contra os meios de comunicação no meu país, contra a elite brasileira, eles sabem que a minha chance de ganhar as eleições no primeiro turno é total. E eles sabem que se eu ganhar, os pobres, outra vez, vão participar do crescimento da economia, vão ter emprego, vão ter salário, vão ter renda e vão ter o direito de viver dignamente como viveram no meu período de governo. Estou preocupado porque eles sabem que se eu vou votar, eu vou fazer mais e vou fazer melhor. E a relação com a África vai ser uma relação, eu diria, prioritária, privilegiada, porque eu acho que nós temos obrigação, já que não se pode pagar a nossa vida em dinheiro com a África, a gente pagar em solidariedade, em transferência entre ecologia e parceria. Um abraço, bom encontro e que Deus permita que nós consigamos até 2030 ver a África sem ter uma única criança passando fome. Boa sorte!